Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Comunidade de Seio Estamos aqui hoje para começar mais uma visão, mais uma visão top Estou aqui com o meu vídeo Cristiano aqui atrás E hoje é um vídeo que acho que muitas pessoas estavam querendo no meu canal né mano Que é De Volta a Today aqui no canal Vocês já viram aí que saiu esses dias, provavelmente essa semana, saiu o vídeo que a gente mostrou o projeto do motor da Today Que está ali, foi o Helder que explicou o vídeo, eu estava mexendo com a moto ali Que ele explicou para vocês o motor que tem nesse motor Então hoje é o segundo vídeo da série, da Volta da Today Today 200, que é a nossa série aqui no canal Família, aqui está a Today Zona 200 cilindrada Hoje é sobre essa bichinha aqui mano, que é essa roda alemã Rapaziada, a gente está com essa roda de liga da Today Mas qual que é o projeto mano? Essa roda aqui, o projeto é fazer uma montadinha né Então a gente quer fazer ela legalzinha, de uma frente mais moderna Talvez sei lá, de turista, de 160, as vezes comenta aí E dá uma geral, deixa uma foto aparecendo aí De um exemplo que a gente tem como uma base para a gente fazer Então vai vir um projeto montadinha aqui na Today Como vocês sabem família, o primeiro processo que a gente fez aqui foi pintar a moto inteira Isso, essa moto aqui não sei se saiu no canal, não lembro Mas ela está, se eu achar, se tiver no canal eu não lembro se a gente postou A pintura que a gente fez, a pintura completa dessa moto Foi pintada o quadro, foi pintado tudo Só que faz tempo, a moto ficou encostada Se tiver foto a gente vai deixar aqui ó família Foi assim rapaziada, bem que nós terminamos de pintar ela Que a gente ia rodar com ela, eu fui comprar a 160 E ela ficou encostada até agora Então, o primeiro projeto que foi feito foi a pintura reformada ela inteira E depois veio o projeto do motor família Que foi o motor parte de baixo 125, parte de cima 200 Que foi a parte de cima de estrada Se vocês comentarem querendo aí nós faz Então família, aí a gente pegou e pensou Mano, essa roda aqui está meio esquisita na Today E também pesada na Today Ela é muito pesada E como a gente tem a moto para dar um pouquinho mais de velocidade Família, olha a grossura dessa roda É um peso do caramba Então a gente está pretendendo colocar ou uma roda raiada Ou uma roda de liga Eu quero que vocês família Deixem aqui nos comentários qual roda colocar na Today Que a gente vai lançar aqui Então, a gente está passando aqui família Para, como que eu posso dizer Atualizar vocês do projeto da Today Que está muito sumido o projeto da Today aqui no canal E hoje a gente está passando aqui para fazer uma atualização do projeto da Today Então Família, então o primeiro processo agora que a gente vai fazer É a parte de roda O segundo processo provavelmente vai ser a frente Eu estou planejando assim Aqui essas rodas aqui a gente fez um vídeo para isso Para contar para vocês que essa roda já vai embora Porque a roda já está vendida Então vai vir umas novas rodas Vocês tem que dar sugestão aí Então primeira roda Que já foi vendida Essa moto vai ficar no chão Sem roda Depois Vocês estão vendo que a moto não tem freio Então Eu acho que o segundo passo seria o freio disso É A gente vai Ao decorrer do vídeo a gente vai mostrando para vocês Ao decorrer do vídeo a gente vai mostrar para vocês Família A gente também está com um pensamento aí Mano A gente vai arrumar o motor dela Que está com vazamentinha É Tem vazamentinha na junta da tampa da embreia Na junta Tampa da embreia a gente vai arrumar para a morde Colocar lá na pista E ver o top speed dela E a gente vai acertar a realução Ela está rodando no álcool Ela está rodando no álcool A gente já falhou no vídeo do motor Família Daí a gente então vai É Regular ela certinho E a gente vai tentar acertar ela na pista Relação Carburador Fica certinho Para a gente colocar ela na pista E ver se dá falta Seu 60 aqui Será que dá? Eu acho que Vai ficar longe Seu 60 Mas Vamos colocar na pista E vamos montar para ver Fechou família? Então Aqui ó Motorzão 200 cilindrada No álcool Essa solda vai sumir Aqui da moto Que é o assunto do vídeo Deixa nos comentários Família Que a gente está fazendo esse vídeo Só para saber A opinião de vocês Aqui no canal A gente quer fazer uma moto Mas também Que não seja muito igual De todo mundo Então a gente quer a opinião De vocês Porque essa daqui Mano Foi o princípio do canal Onde tudo começou Praticamente Começou Foi essa moto E foi a 125 A 125 Então Essa moto aqui Vai ficar para a história No canal Essa daqui não vai ser vendida Então Primeira moto A gente não esquece É Então a 125 Também está aqui no canal Eu vou fazer um vídeo Com ela qualquer dia Assim que der Família Eu vou estar fazendo um vídeo Com a 125 Também Que era minha Agora já não é mais minha Mas eu vou estar pegando ela Para a gente fazer Outros vídeos aí E também fazer os rachos Que eu desenhei O Cristianinha Aí ó 125 Verso 160 Vamos fazer E o Michael Aragão Falou lá para me representar A 125 Então Michael Aragão Fica tranquilo Que eu vou representar A 125 A 160 Agora vai em couro E essa aqui vai indo Vai no representar Minas Gerais Lá contra a motinha Lá do Londrina De Londrina Então família Vamos ver Aqui Esse motorzinho 200 cilindrados A gente vai ficar na pista E vai ver quanto que dá Eu não aguento vontade De andar na moto Toda arma montando na moto Então vamos ver também O painel Acho que está marcando Não é? Ele funciona O painel eu coloquei novo E nunca usou Porque usou lá Tem um 2500 km Quando eu reformei Quando eu reformei Ela coloquei o painel novo 252 É 252 É 252 Sei lá Não sei nem ver 252 Que foi logo Então É 252 Porque a gente colocou o painel novo E não andou Você lembra Foi assim Eu coloquei esse painel novo Coloquei o motor de estrada Foi o motor de estrada original Que eu vim Dei 200 Mas era na outra moto E aí eu peguei No primeiro rolê Que nós saímos Eu atropelei Válvula com o KQ motor Então Aí que foi o projeto Montar Parte de 125 de baixo E 200 de cima Tem a outra Today Também Que está aqui desmontada Vai ser um outro projeto Essa era a antiga Today 200 Essa daqui vai ser Que é a onda de Yamaha Isso aí Isso aqui vai ser um outro projeto Também família A gente está cheio de projetos Tem a 150 montadinha Tem a 99 E tem a Tifã também A Tifã já finalizou O projeto dela Não vai ter mais O que fazer né mano Só Daqui uns anos Quando ela pifar o motor A gente manda um kitzão Ela manda um kitzão Então Mas está aqui o projetinho 150 O projetinho Today também Que logo logo A gente vai estar lançando No canal Que é o outro Today Aquela dali A antiga Essa daqui também Mas só que Aquela lá É a que começou o canal Essa daqui E veio depois também Então Até que o vídeo Acho que nem teve vídeo Dessa moto Que andando no canal Porque Teve O peguinha dela Contra a moto do Guilherme Que eu não sei se saiu No nosso canal Ou no do Guilherme Foi com ela Com essa moto E o peguinha Contra a 125 Foi com essa moto Então família Foi tudo com essa moto Que não teve vídeo Foi com aquela Que estava o tempo todo quebrada E também Today 200 Today 200 É essa aqui Que era essa daqui É Today 200 Então aquela lá Já é outra Today Família Então tem a 99 também Então a gente está cheio Então a gente está cheio de projetos Família Aqui no canal Então já vai deixando seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o canal Para a gente chegar A moto 2K Estamos rumo a 2K aí Se a gente está sendo sucesso Que vai estar aparecendo Aqui na tela Aqui no dia Aqui no dia tem a moto de grau Também com essa aí Vai ser uma motinha de grau É porque a gente tem um chassi Com nota Que a gente vai fazer Tem umas cordas Então a gente vai tentar juntar as peças E montar uma motinha de grau E montar uma motinha de grau Então essa daqui É a Todayzona Mano Today Tá aqui a Today Então 200 cilindrada Comenta aí o que vocês quiserem Dúvida Qualquer tipo de coisa Mandar o kitzinho 240 aí Pois é E comenta também Qual roda a gente vai colocar na Today A gente vai deixar as fotos aqui Das opções que tem Roda arraiada Que está pretendendo colocar né mano Ou roda de liga Que é as pés de galinha Eu tenho uma roda de CG Porque é mais fácil A gente vai achar a cor roda É então A roda de estrada É muito difícil Porque a cor dela Ela é 5 furos Deu o que ver Pra gente achar aquela coroa Aí Eu tenho aquela ali Que é a roda de amada É 4 furos Mas é menor a coração Também é difícil Deixar a coroa Agora o CG acha Então o CG Qual que é a mulher que você acha Aqui ela está com a coroa 35 Mano A gente vai ter que mudar Qualquer coisa a coroa Agora Porque Agora vai ter que mudar Uma coroa 4 pontos Para o CG Então Então A gente vai ter que mudar A gente vai acertar A relação dessa moto Aqui Vai acertar a caburadora Vai acertar tudo E está vindo Projeto O projeto dessa moto Não vai acabar Mano Projeto Que vai ter Muito projeto Nessa moto Aqui vai grana Aqui vai grana Aqui vai dinheiro Aqui vai tudo Cara Aqui vai tempo Vai vídeo Pra caramba Então Já se inscreve no canal Se você quer Acompanhar O projetinho Da Today A gente vai estar Fazendo a playlist Também Vocês vão lá Na playlist Vai ter todos os vídeos Do começo ao fim Da Today Fechou? Então Família Eu acho que é só isso mesmo Que eu tenho pra falar Vamos A atualização do projetinho Da Today Fechou? E a gente vai estar Fazendo um vídeo Um vídeo Um vídeo Um vídeo também De quais projetos Que a gente vai fazer Ainda esse ano Que a gente vai concluir Ainda esse ano No canal Fechou? Então eu acho que é só isso mesmo Comente lá Qual o tipo de roda Se é aquela dali Raiada Ou A pé de galinha No caso seria Essa daqui Comenta Que nem eu falei Que a gente ia mexer No freio Talvez Mas comenta aí Se vocês acham melhor Como freio a disco Ou freio a lona Porque as vezes A gente coloca Sei lá Uma roda de start E coloca Que freio a lona Pode ser também Então Eu acho que é só isso mesmo Deixa nos comentários Qual o tipo de roda A gente colocar A maior ideia Também no Instagram No Instagram do canal E no meu Instagram Lá também Vai passar No meu Instagram Então manda já ideia Live foto No Instagram Que a gente vai estar repostando Família Quem quiser Marcar a gente Também nos stories Lá do Instagram A gente vai estar Repostando lá No Instagram Também Tudo pra vocês Fechou? Então esse foi o vídeo Deixem mais gostoso Se você gostou Deixa muito seu like Tamo junto Valeu Nos abraço Tchau 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 Tchau